Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Quem está feliz com Jesus hoje Encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, Pastor Rondel Uma alegria estar aqui hoje Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco profundamente aqui Conhecer o Pastor Rogério é uma alegria dupla Primeiro por ver o lindo trabalho que Jesus me confiou E segundo porque a alegria de um baixinho é achar outro Gostei do Tupete também, ele é todo estiloso Obrigado, viu, filhão, Daniel Costumo dizer, Pastor Rogério, que para chegar até mim Jesus é o caminho E o Daniel é o pedágio O Daniel está sempre arrumadinho Eu só não gosto da meia dele Mostra a meia para ele Ele põe a meia da cor da gravata Eu nunca vi, é o único no mundo que faz isso Deus te abençoe Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho São João João capítulo de número 15 E o versículo de número 16 Sonoplasta está onde? Eu não enxergo Na galeria onde? Ah O pessoal atrás levanta a mão e o sonoplasta não levanta a mão Tem raiva de mim, é isso? Se você puder me dar um pouquinho de qualidade aqui no som Um pouquinho de agudo O som está muito seco Eu não sei se está ligado a algum compressor Se estiver ligado no compressor Se você puder desligar Eu vou ganhar um beijo depois, tá? Pelo sorriso que ele deu, está carente Final do culto Todo mundo dando um abraço no sonoplasta, viu João capítulo 15 Versículo de número 16 Quem encontrou, diga amém Está escrito assim Não fostes vós que me escolhestes a mim Pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros E vos designei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vou-lo conceda Amém, grande? Vou ler mais uma vez Para ver se essa palavra entra no seu coração Não fostes vós que escolhestes a mim Mas pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros E eu vos designei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vou-lo conceda Fecha a Bíblia Coloque no banco, na cadeira E pegue na mão da pessoa Mais perfumada do seu lado Já que não tem ninguém bonito Pelo menos perfumado Deve ter alguém, não é? Os que estão sentados Só fiquem sentados Se estiverem com uma criança no colo Ou se estiver doente Aliás Se estiver doente Já seja curado em nome de Jesus Isso Em reverência a esse momento Aperte a mão dessa criatura Que está do seu lado Com carinho Até ela falar aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação Não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos Nós te glorificamos E nós entendemos Que dentro de alguns minutos E esta linda igreja Ficará pequena Para o tamanho da glória Que o Senhor vai enviar Do alto dos céus Os que vieram tristes Começarão a saltar de alegria Os que vieram se arrastando Não voltam para casa se arrastando Hoje voltarão voando Nas asas de um novo tempo E antes que eu comece A revelar os seus mistérios Cerque esta igreja Com a sua glória E num raio de 5 quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios Segundos para sumirem daqui Porque se não sumirem Serão queimados Pelo poder da sua glória Que aqui será derramada Rasgue o céu Sobre este santuário Manda anjos de fogo Descerem aqui Que estes anjos desçam Trazendo brasas de fogo Nas mãos Comecem a esparramar Estas brasas entre nós E onde houver um crente Cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite Jesus E mostra o caminho Da verdadeira e poderosa Adoração Fala conosco Fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Os que podem Tomar o seu assento Aplaudindo a Jesus Porque ele é bom Porque ele é maravilhoso Graças a Deus Também quero louvar a Deus Aqui pela vida Do meu Tangedor Do meu tecladista Pastor Roberto Marinho Para quem não conhece Pastor Roberto Ele era o musicista Do pastor Benin Nos Estados Unidos Da América E deixou A América Deu morar no Brasil Deixou o pastor Benin Para trabalhar com o pastor Benin Sou eu aqui Roberto é uma benção Obrigado Deus te abençoe muito Amados irmãos Noiva do Cordeiro Simpatizantes da nossa fé Amigos Que vieram de perto De longe Autoridades Constituídas por Deus E pelos homens Estar aqui hoje É um motivo De muita alegria De muito orgulho Imagino vocês Que existem partes Do nosso Brasil Onde as pessoas Não podem ainda se reunir Os cultos Têm sido online E por mais Que os cultos online Sejam de esforço Em todo respeito Não é a mesma coisa Do que o culto presente Quando estamos presente Parece que O calor humano Somado ao calor Do espírito Nos transporta Da terra Para as regiões Celestiais Então só por isso Nós já deveríamos Estar extremamente Felizes aqui Porque a igreja Está repleta Não apenas De homens e mulheres Mas de anjos De Deus Porque a Bíblia diz Que o anjo do Senhor Acampa ao redor Daquele que o teme E o livre de todo mal E se isso é verdade Temos duas multidões Aqui Uma multidão visível E uma multidão invisível E eu sei Que essas duas multidões Já já vão se encontrar Num perfeito louvor E esta adoração Vai atravessar o teto Vai atravessar o céu E vai tocar O coração de Deus E se Deus ficar Extremamente feliz Conosco hoje A glória Que enviarmos para cima Ele a enviará De volta Para baixo Mas com potência De graça Alguém acredita nisso? Dê uma glória a Deus aí Pastor Roberto Mude a música para mim Eu prego O evangelho De Jesus Cristo Desde criança Eu tinha 13 anos de idade Quando comecei a pregar Hoje eu tenho 48 anos Com cara de 50 Corpinho de 60 A mãe riu ali Ha ha Porque não é a senhora Só Jesus sabe Como os dias tem sido Pesados e difíceis Mas Eu não trago Na minha memória Desde a minha infância Até os dias de hoje A lembrança De um culto Que Jesus tivesse Faltado a reunião A mesma irmã Só ela está entendendo Que eu estou pregando aqui Eu vou tentar melhorar Para ver se todos entendem Eu quis dizer Que desde criança Até hoje Eu não me lembro De um culto Que Jesus tenha sequer Chegado Atrasado a reunião Imagine faltado Ele sempre chega Quando o primeiro crente Chega Só vai embora Quando o último crente Vai embora Isso quando ele não encontra Aqueles crentes maluquinhos Que eu não sei se tem Nessa igreja Que amam emendar O culto Numa vigília Porque se ele Encontrar os vigileiros Ele fica com eles Até o sol raiar Tudo isso Porque ele deixou Na sua palavra Uma promessa Ele disse Esta É a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Quem pertence A esta igreja Pode dar mais um grito De glória Isso Eu sou Um assembleano raiz E o assembleano raiz Ele é movido a barulho Quer me matar do coração É ficar me olhando Com essa cara feia Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre Quer me fazer Dar um infarto No meu miocárdio Aqui Você fica me olhando Com esse olho seco Parecendo olho de sapo Que morreu No dia de enchente Quer que eu vá embora Derrotado É você ficar me olhando Aí com essa boca Travada Essa boca de aço Essa língua de ferro E esse queixo De concreto Agora Quer me empolgar É você Encher esta casa De risos De alegria De danças De aplausos Até porque Nós não estamos Em um velório Estamos em uma festa Amém igreja? Me lembro Que jovenzinho ainda Pastor Rogério Eu entrei Numa assembleia de Deus E a primeira coisa Que fiz Foi procurar Uma imagem Para que eu pudesse Reverenciá-la Que eu havia sido Coroinha na igreja católica E não vi imagem Nenhuma nas paredes E eu perguntei O rapaz Que me levou ao culto Cadê a imagem de Deus? Cadê Deus? Eu não estou vendo Deus aqui Ele abriu um sorriso Banguelo Ele só tinha dois dentes Ele só tinha dois dentes na boca Era o zagueiro E o atacante Ele olhou para mim Diz assim Nós não tem Deus Na parede Eu falei Porque o nosso Deus É maior do que as paredes Ele mora dentro Do nosso coração Eu falei Mas nem uma cruzinha Ele disse Para que cruz Se a cruz ficou vazia Lá na igreja que você E é tudo em silêncio Eu falei É lá na missa É tudo em silêncio E tem que ser mesmo Que para onde você olha Tem ele pendurado Numa cruz Seminu E cheio de chagas Aqui O nosso Cristo Está vivo Ressuscitado Por isso você vai ver Barulhos e gritos Isso nunca mais Saiu da minha cabeça Então por favor Me ajude Numa bela adoração Amém igreja? Pastor Roberto Mude a música para mim de novo Eu li um texto com vocês Que é um texto muito conhecido Um texto dos evangelhos E olha É uma É uma Uma viagem Falar dos evangelhos Porque a bíblia sagrada Esse livro que nós carregamos A tiracolo Não é apenas um livro Ela é o livro A própria palavra bíblia Vem de bíblos E bíblos é biblioteca Nós temos uma biblioteca Que carregamos ela conosco A bíblia evangélica Difere da bíblia católica Em sete livros A nossa bíblia tem sete livros A menos do que a bíblia católica Esses sete livros a menos Nós chamamos de livros apócrifos Ou livros escritos Em um tempo Onde a inspiração divina Não repousava sobre a terra Então a nossa bíblia Esse compende de livros Ela não é Ela não segue Uma única escrita Ela tem várias vertentes Nós vamos encontrar na bíblia Livros poéticos Livros proféticos Livros históricos Epístolas paulinhas Nós vamos encontrar nessa bíblia Uma série Um carne a maço De revelações de Deus Eu me lembro Que muitas vezes Uma vez Melhor dizendo Eu estava na faculdade E o professor perguntou Se alguém acreditava No livro da capa preta Falando da gente Que era evangélico Eu levantei e disse Eu acredito no livro Da capa preta Que é a bíblia Ele falou para mim assim Você acredita mesmo Num livro Que tem mais de 40 autores Eu disse O senhor está equivocado Ele falou E a bíblia não tem mais de 40 autores Eu disse Não Ela tem mais de 40 escritores Autor é um só Está sentado Num alto e sublime trono Imagine você Que o primeiro escritor da bíblia Está distante do último Em quase 2 mil anos 1.600 anos exatamente Entre Moisés E o apóstolo São João Moisés escreve O Gênesis E o apóstolo São João Escreve o Apocalipse 1.600 anos Esses homens nunca se encontraram Não havia Google Não havia mídia social Não havia tecnologia E embora eles não tivessem Se encontrado O que um começa em Gênesis O outro termina em Apocalipse Olha que belo O Gênesis começa com um casamento Entre Adão e Eva E o Apocalipse termina com um casamento Entre esta igreja E Jesus Cristo de Nazaré Casamento este Que eu não sei se você está ansioso Eu não vejo a hora de acontecer E antes do casamento Nós vamos ser convocados Para estarmos diante dele Chamamos a convocação de arrebatamento Arrebatamento Diga comigo arrebatamento Alguém aqui ainda acredita em arrebatamento? Então deixa eu te lembrar O que foi que Paulo falou Sobre o tal do arrebatamento Que chegará um tempo Em que dada a palavra de ordem O mesmo Senhor Descerá do céu Com alarido Voz de arcanjo E trombeta de Deus Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E depois nós Os que ficarmos vivos Seremos transformados E arrebatados seremos E estaremos para sempre Com o Senhor Jesus nos ares Eu não sei vocês Mas se a trombeta do arrebatamento Tocasse agora E daqui de dentro da Mave Só dois crentes subissem Um sou eu Quem é o outro E vem comigo Deixa eu ver Ah, então reage um pouquinho mais forte Seja um pouquinho mais alegre Esta é a igreja do arrebatamento Mas voltando ao assunto da Bíblia Embora a Bíblia tenha tantos livros Existem quatro livros Que seriam O resumo da nossa fé E da nossa salvação Poderíamos inclusive Deixar o Velho Testamento De lado No quesito salvação E por que que carregamos O Velho Testamento Porque o escritor Os hebreus Diz que tudo que foi escrito No passado Foi escrito Com um único propósito Para que as pessoas Do tempo presente E futuro Aprendessem Com os erros do passado Para não repeti-los No presente E muito menos no futuro No Velho Testamento Nós temos a história De uma igreja E embora a palavra igreja Seja uma palavra grega E ela só aparece No Novo Testamento Como eclésia Ou eclesia Eu como estudante da Bíblia Tenho coragem De afirmar Que há uma igreja No Velho Testamento A igreja do Velho Testamento Foi uma igreja Que faliu Uma igreja Que teve um início Muito glorioso Porque ela se inicia Com Abraão Que sai da Mesopotâmia De Ur dos Caldeus Em rumo A Terra Prometida Sabemos de todos Os percalços Que esta igreja Vai sofrer Como por exemplo Os seus 430 anos De escravidão No Egito Sob a tutela Dos faraós E uma dinastia Maldita de homens Que tentaram Inclusive Acabar com o povo hebreu Matando os meninos E isso aqui É só um resumo Do que a Bíblia conta Eu sei que vocês Conhecem a Bíblia E sabem que isso aqui Já aconteceu E embora nós tenhamos Toda essa história Temos lá no Velho Testamento Um povo que fracassou Um povo tirado Do Egito Com destino a Canaã E quem se lembra Da história Vai se lembrar Que de todos Que saíram do Egito E foram quase 3 milhões de almas Somente dois Atravessaram a linha De chegada E entraram em Canaã Que foram Josué E Caleb Não se escandalismem Mas fique pasmo Até mesmo aquele Que Deus levantou Para libertar o povo O pastor A quem Deus Deu o cajado Para conduzir o rebanho Por toda aquela Península do Sinai Não entrou Em Canaã Que foi Moisés E se a Bíblia Foi escrita Para o nosso Entendimento Devemos estar Muito atentos A isso Porque quem saiu Do Egito Corre o risco De não chegar Em Canaã E eu sei Que isso aqui É uma metáfora Me lembro Que quando criança Cantava os hinos Na igreja Que falavam Exatamente sobre isso Eu me lembro Que a gente cantava Um corinho Que dizia assim Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Você sabe O que é que nós Nós estávamos cantando As velhas pregações Dos pastores Que não tinham teologia Mas que interpretavam A Bíblia No olhômetro E eles entenderam Que se Deus tirou Israel do Egito O Egito Simbolizava o mundo E se Deus E se Deus Estava conduzindo Israel Para Canaã Canaã Representava o céu Agora veja bem Eles saíram do Egito Saíram do mundo Mas não entraram Em Canaã Não entraram no céu Que fique esse alerta A todos que estão aqui O fato de termos saído Do mundo Não quer dizer Que vamos entrar no céu Muitos podem morrer No meio do deserto Porque o deserto É terrível E só para que você entenda O que eu estou pregando Nós saímos do mundo Sim ou não Quem já saiu do mundo aqui Preste atenção na pergunta Para você não fazer Uma besteira na resposta Quem aqui já chegou em Canaã Que susto Ainda bem que ninguém levantou a mão Se não ia perguntar Se essa pessoa está viva mesmo Você é um fantasma Nós saímos do mundo E não entramos no céu ainda Então estamos onde? No deserto Estamos onde? A cotovelo sermão Diga cuidado com o deserto Que o deserto é muito perigoso E não é porque no deserto Você não vai passar frio Nem sede Nem fome Nem calor E nem ser humilhado Que simboliza que Deus Está feliz com você Porque esta é a história de Israel Que no deserto Nunca morreram de sede Porque Deus levantou a rocha de Meribah Para dar água a eles Nunca morreram de fome Porque Deus transformou o céu em uma padaria E fez chover um maná na mesa deles todos os dias Deus não os matou no calor do dia Porque durante o dia A nuvem fazia sombra sobre eles Deus não os matou A noite com frio Porque a mesma nuvem que de manhã fazia sombra A noite aquecia Deus não os matou de vergonha Porque a roupa não envelhecia E o sapato não furava Então caminhar no deserto Para eles era sinal de que Deus estava com eles E estava tudo certo Eles não morrem de frio Não morrem de calor Não morrem de fome Não morrem de sede Não morrem humilhados Mas na terra não entra Que isso aqui fique como um conselho Reavalie a sua fé E veja como está a sua santidade E veja como está o seu vaso Porque cantar bonito qualquer um canta Tocar bonito qualquer um toca Enganar o pastor O pai, a mãe O marido, a esposa O filho, o irmão, o amigo É muito fácil Porque o homem só enxerga um palmo à frente do nariz Mas não dá para enganar aquele que tem sete olhos Como chama de fogo Que está olhando para nós aqui nesta noite Nesse aniversário de 17 anos Portanto esta igreja é uma igreja adolescente E adolescente às vezes precisa receber um abraço Mas muitas vezes um puxãozinho de orelha Que nesta noite você sinta esse puxãozinho de orelha Pequeno de Deus E se doeu eu estou muito feliz Porque é sinal que você está vivo Só sente dor quem está vivo E a Bíblia diz que Deus só puxa a orelha E bate a soita aqueles a quem ele ama Dura essa pessoa que está me ouvindo A palavra entra de um ouvido e sai pelo outro Ela não vê a hora desse culto acabar Porque para ela o culto acabou quando teve a música Porque a palavra incomoda Se a palavra te incomoda Eu peço a Deus para te amarrar nesse banco Nessa cadeira Porque você vai ouvir tudo que eu tenho Para pregar nessa noite Ah, esta é a Bíblia Sagrada E quando então atravessamos o Velho Testamento Temos logo o Novo E no Novo Testamento Temos esses quatro livros Que são a coroa da salvação Os Evangelhos de Mateus Marcos Lucas E João Quem aqui já teve a alegria De ler os quatro Evangelhos Levante a mão para eu ver Meu Deus, teve gente que nunca leu os quatro Evangelhos Aí fica difícil Aí fica muito difícil E talvez seja por isso Que a sua fé seja tão tacanha E você se escorregue E bata e sofra todos os dias Porque se você não teve a habilidade De ler o Evangelho Da sua Bíblia É porque você está muito fora do contexto Somos talvez o povo mais ignorante da Terra Por conta disso Qualquer pessoa que sai de qualquer religião E se transforma em testemunho de Jeová Em menos de seis meses Ela já tem na cabeça Decorado mais de cem versículos Sabia disso? Qualquer pessoa que se converte a fé espírita Em menos de seis meses A pessoa leu todos os livros de Allan Kardec Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo Qualquer pessoa que se converte ao Islã Em menos de um ano A pessoa já leu ao Corão inteiro Aí somos o único povo Que nos convertemos a fé verdadeira Porque o nosso Deus se revela para nós no culto Porque aqui nós falamos em línguas Nós vemos milagres Nós ouvimos profecias E interpretação de línguas O nosso corpo se arrepia Quando os levitas cantam Os nossos olhos marejam em lágrimas E nós não temos aptidão E nem a fome de ler esse livro Por isso estamos sendo derrotados Há pouco tempo atrás Todo mundo levantou a mão Todo mundo levantou a mão E teve um soldado que olhou para ele Viu ele com aquela metralhadora E ousou encarar o Jack Shane Jack Shane puxou o gatilho E não saiu nenhuma bala O soldado tomou a metralhadora da mão dele Mexeu no botão nela E deu uma rajada para cima Jack Shane levantou as mãos assustado E o soldado disse assim para ele No que adianta ter uma arma poderosa na mão Se você não sabe usá-la Ou falar de novo No que adianta andar com a Bíblia debaixo do braço Como se fosse desodorante Ou deixar ela aberta em casa Como se fosse uma caixinha de sorte Alguns crentes Você abrir a Bíblia dele Na casa dele Você vai ver que a página do Salmo 23 Ou do Salmo 91 está amarelada Porque é a única coisa que sai A Bíblia Sagrada não é um regime de mantras Não basta carregar a Bíblia debaixo do braço Ter ela no celular Ou deixar ela em uma estante O salmista diz Eu escondi a sua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti A nossa geração Lembra que eu disse que eu sou um crente raiz? Eu disse isso porque nós estamos vivendo Uma geração de crentes Nutella É uma bênção Saí de um culto um dia desse Chegando perto da minha caminhonete Tinha dez crentes com a mão na minha caminhonete Rodearam ela E orando Eu me emocionei Falei Meu Deus Os irmãos estão abençoando a minha viagem Cheguei na ponta do pé Para não atrapalhar a oração Quando eu fui orar com eles Eu escutei a ladainha A ladainha deles era assim Eu tomo posse Eu tomo posse desse carro Esse carro é meu Eu dei um grito Eu falei Epa Para com essa boa cumba Pegou aí ou não? Para com essa boa cumba crente Que história é essa? E eu falei Não nós saímos de um culto agora De uma campanha de vitória E o pastor disse Tudo que você quiser Põe a mão e tome posse Aí eu falei Então deixa eu falar Como o pastor para vocês Vai ter com a formiga preguiçoso Vai arrumar um emprego E ser dizimista Ofertante Sacrificante Para de usar Mantras Não pastor Eu leio muito a Bíblia Você lê a caixinha de promessa E a caixinha de promessa Só tem promessa Você pode ter cometido O pior pecado de todos Deixa eu ver o que Deus Quer falar comigo Na caixinha de promessa Aí você tira E está lá Estou contigo E não abra o meu servo Esse conhecimento Superficial da Bíblia Pode te levar Para o inferno Porque a Bíblia É muito mais poderosa Do que isso Os quatro evangelhos Que nós temos Por exemplo São quatro armas de Deus Para a nossa edificação Cada um dos evangelhos De Cristo Foi escrito para um propósito Você sabia disso? Pergunte ao seu irmão Você sabia disso? Pergunte com mais vontade Isso Pergunte com mais vontade Ao seu irmão Diga Você sabia Que cada evangelho Foi escrito com um propósito? Ou você nunca se perguntou Por que tudo que eu leio em Mateus Se repete em Marcos? E eu leio em Marcos Se repete em João Leio em João Se repete em Lucas Por que essa repetição? Seria o escritor da Bíblia maluco? E deixado quatro livros? A toa? Não Cada um dos evangelhos Foi escrito com um propósito Tentando atingir um coração O evangelho de Mateus Por exemplo Foi escrito por um Mateus Que era um judeu tradicional Talvez um dos únicos discípulos de Jesus Que sabia ler e escrever Mateus Ele era formado pela Universidade de Jerusalém E havia prendido aos pés Do doutor Gamaliel Que era o seu reitor Mas a arte Não da escrita A arte da matemática Por isso Mateus Foi um grande cobrador de impostos E ele sendo cobrador de impostos Só pôde ser porque Roma Pegava todos os meninos judeus Que tinham sangue azul Que vinham da aristocracia Que eram meninos judeus ricos Por isso estudavam e liam E colocava esses meninos Como empregados Para que eles cobrassem o imposto Por que Roma mesmo não cobrava os impostos Tinha medo de um motim Sabiam que judeu não matava judeu Mas judeu poderia se levantar E matar os romanos A chamada de Mateus Ela é violentíssima O ministério de Jesus Está ainda acontecendo Ele não tem os doze ainda Tanto que Mateus não estava com ele Imaginem como Roma cobrava os impostos Vocês sabem como eram? Roma pegava as cidades pequenas Encontrava uma cidade mestre Uma cidade que ficava cercada pelas outras Anunciava nas províncias E todos tinham que sair da sua cidade E vir até essa cidade grande Para pagar os impostos Roma tinha duzentos cobradores de impostos Pegavam a avenida principal da cidade Montavam cem bancas de um lado Cem bancas de outro Cem escrivaninhas Onde homens se assentavam Para cobrar os impostos Eram judeus Como eram judeus Todos usavam a roupa da mesma cor Todos eles tinham barba Todos usavam sobre a sua cabeça Um kipá Eu quero que você tenha ideia Do que eu estou falando Eu estou pintando o quadro E você desenha ele da mente Imagine Duzentas mesas Com duzentos homens Extremamente parecidos Porque o homem Que põe a barba no rosto Muito grande Ela acaba escondendo A fisionomia dele Depois do Bin Laden Por exemplo Todo o barbudo que apareceu Eu falava É o Bin Laden esse aí Por quê? Porque a barba muito grande Esconde o rosto Imagine duzentos judeus barbudos Usando a roupa da mesma cor Que era o uniforme Que Roma dava a eles E usando um kipá Sobre a sua cabeça Sentados Cem de um lado E cem do outro Do lado de cada um deles Um guarda Pretoriano Da guarda romana Que ficava ali Para salvaguardar a vida Dos cobradores de impostos Caso houvesse um motim Nenhum cobrador de imposto Se identificava Vocês lembram de Zaqueu O cobrador de imposto Mais famoso da Bíblia Quando Jesus foi passando Ele subiu na árvore Lembra disso? Pois bem Quando Jesus chamou ele Pelo nome Zaqueu já desceu Falando assim Tudo que eu roubei Eu pago quatro vezes Porque ele ficou com medo De ser De ser repreendido E linchado pela multidão Era uma profissão ingrata Mas os meninos Que trabalhavam para Roma Receberiam no final Uma carteira Que dava a eles O direito de cidadania Não apenas judaica Mas também cidadania romana Se tornariam cidadãos do mundo Então as pessoas arriscavam Então eu quero que você veja agora Essa cena Sem cobradores de um lado Sem do outro Um desses cobradores É Mateus E Jesus entra Pelo meio da avenida Amparado pelos seus discípulos E eu imagino os discípulos Querendo ser bem ágeis Dizendo Senhor Cada um de nós Fica em uma fila A fila que terminar primeiro Todo mundo migra para lá E pagamos imposto Para ir embora rápido E Jesus vai andando Pelo meio da avenida Dizendo assim Não Nós vamos ficar todos juntos Porque tem algo especial Para acontecer aqui E eu imagino eles perguntando Que algo especial E Jesus dizendo Tem alguém aqui Que tem vocação E os discípulos Dando uma olhadinha Vendo 200 homens iguais Usando barba Mesma roupa Equipar na cabeça Quem olhava Dizia assim São todos iguais São gênios E Jesus dizendo Não Tem uma aqui Que é diferente E Jesus para em uma fila Quando chega a vez De Jesus ser cobrado Imposto Era tanta gente Era tudo tão rápido Que o cobrador Nem olhava na cara da pessoa Com uma caneta aqui Uma pena Nanquim E um papiro Ele dizia Qual é a sua profissão E a pessoa apresentava os documentos Como Jesus era carpinteiro Tinha uma empresa de carpintaria Sobrou um soldo Que ele deveria pagar a Roma Então Jesus está pagando o tributo Ele acaba de pagar O rapaz Dá o recibo para ele Só pergunta Qual o seu nome Meu nome é Exua E ele coloca Exua Filho de quem Qual o nome do seu pai Eu imagino Jesus travando a boca E ele dizendo Qual o nome do seu pai Jesus dizendo Você quer o nome do pai da terra Ou o nome do pai do céu Porque meu pai da terra É Yosef E meu pai do céu É Yavé Coloca os dois A esquizão Mas os cobradores Eram Acostumados a lidar Com gente doida Deu o recibo Devolveu para ele O troco dos denários Jesus pegou o recibo Quando Jesus vai saindo Jesus diz assim Levi Me segue O soldado pretoriano Que está guardando Levi Coloca a mão na espada E pega o seu escudo E fica atento Porque a identidade Do cobrador de imposto Foi revelada Levi Deve ter colocado a mão no peito Procurando um crachá Não tem crachá Olhou na mesa Para ver se por Desac... Falta de atenção Escreveu o nome dele Não tinha o nome dele Escrito em lugar nenhum E Jesus está indo embora A curiosidade Pegou o coração de Levi E Levi disse Como é que o senhor Sabe o meu nome? Eu imagino Jesus parando Olhando para trás Dizendo assim Eu não sei só o seu nome Eu conheço o seu passado E eu posso escrever o seu futuro Vem! E me segue Levi E Levi Seguiu Jesus Por isso O nome dele É trocado Para Mateus Porque o nome Levi Ficou impregnado As pessoas do lado Das filas Disseram Ah é o Levi Quando terminar isso aqui A gente vai na casa dele E mata ele Porque ele está trabalhando Para Roma Jesus teve que modificar A vida dele inteira Agora sabe o que mexe comigo? Pergunte o que? Só fala se todo mundo perguntar Levi é estudado É universitário Tem anel de formatura no dedo Como é que um rapaz Que é preparado De família rica Que sabe ler e escrever Na época que ninguém sabia nada Um rapaz que tem formatura Como é que ele deixa O certo Pelo duvidoso Como é que ele deixa Uma carteira de trabalho Assinada por César Que daria a ele o direito De dupla cidadania Para seguir aquele barbudo Nazareno Levi enxergou aquilo Que as pessoas não enxergavam Ele trocou a carteira de trabalho Assinada por César Por uma carteira de trabalho Assinada por Jeová Geré O Deus da providência E quando Jesus se foi Antes de morrer Ele escreveu a história de Jesus Para os judeus Se você pegar o livro de Mateus Você vai ver que tem uma genealogia Das três gerações De Adão até Jesus Cristo Por que genealogia? Esse que gerou a esse Que gerou a esse Que gerou a esse Que gerou aquele Porque todo rei Só podia ser rei Se ele provasse A linhagem real dele E na linhagem de Jesus Vamos encontrar o nome de Davi Por isso a Bíblia chama ele De Jesus Filho de Davi E Davi O rei mais amado De todo Israel O evangelho de Mateus Portanto foi escrito Para os judeus No evangelho de Mateus Temos um retrato De Jesus como rei Diga comigo rei Você sabia que o número quatro Na Bíblia sagrada É um número profético? Aliás A Bíblia é o livro dos números Todo crente Todo crente Principalmente pentecostal E neopentecostal Se ele comprar um carro E no final da placa For sete Ele já entra no mistério Ele já fala Eita que Deus está confirmando aqui Porque o número sete É o número Da perfeição Todo crente Que conhece a Bíblia Quando pega alguma coisa Com o número quarenta Ele já faz o sinal da cruz Ai Jesus É o número da aprovação Quarenta anos no deserto Quarenta dias no deserto Quarenta dias de jejum Quarenta Né? O número três O número da trindade Então a Bíblia É um livro de números O número quatro Aparece na Bíblia também Como sendo o número Da plenitude da terra Pergunte por quê? Porque a Bíblia fala Que existem quatro cantos Nesse planeta redondo Pegou aí ou não? Tem que ser inteligente Para entender o pastor A terra é redonda Mas o escritor da Bíblia Diz que ela tem quatro cantos Vem vento Dos quatro cantos da terra Queria saber Onde é que fica Os quatro cantos A Bíblia está falando Sobre a plenitude da terra Mapeia ela em quatro pontos E fala dos pontos cardeais Norte Sul Leste E oeste O que comanda esse nosso mundo A respeito do clima São as quatro estações do ano Verão Inverno Outono E primavera Portanto o número quatro É o número da plenitude da terra Deixa eu trazer o número quatro Para mais perto de vocês Não sei se você já foi em cinema Os irmãos que tem aqui Muitos anos Bem mais velhos do que eu Devem se lembrar Que a primeira vez Que foi colocada uma película Em movimento Para as pessoas Enxergarem o cinema Era o cinema mudo O cinema mudo Ele era chamado de cine 1D Porque você só tinha a visão Não tinha som Depois veio a tecnologia Hipócrita Gente que é igual Tudo da roça Esse é o cine 3D Ele tem cor Ele tem som E tem interatividade Agora respire fundo aí Se você for aos Estados Unidos da América Onde eu já fui várias vezes Lá já existe o cine 4D O cinema em quatro dimensões É uma coisa fantástica É uma sala toda computadorizada A sua poltrona interage com a tela Quando o carro lá na tela Está passando um buraco A sua poltrona treme Se aparece água na tela Chove dentro do cinema Não ao ponto de te molhar Mas respinga sobre você Eu estava assistindo lá Um filme do Simpson E aquela menininha do Simpson O bebê Ela soltou um pum Pense numa prova Porque veio um cheiro ruim No meu nariz Aí eu muito curioso Cheguei perto da poltrona da frente E vi que tem um caninho ali E depois disso Ela comeu um Donuts Muito gostoso e perfumado E o cheiro do Donuts Veio aqui também Então esse É a maior forma de entretenimento Que Hollywood inventou O cine 4D Porque é um cine perfeito São quatro dimensões Você vê Você ouve Você interage E você é transportado Para dentro da tela Se este púlpito Fosse um púlpito De uma igreja antiga Como é de igreja moderna Ele é bem moderno também Mas se fosse um púlpito De uma igreja antiga Seria quadrado De madeira Sim ou não? Se eu pedisse Para quem está na minha frente Desenhar Só poderiam fazer O desenho da frente E aqui de trás Só quem está aqui E do lado esquerdo Só quem está do lado esquerdo E quem está do lado direito também Se somássemos Os quatro desenhos E pendurássemos na parede Teríamos a visão Perfeita Por isso nós temos Quatro evangelhos Cada evangelista Tirou uma foto De Jesus Um tirou uma foto De Jesus De frente Outro tirou uma foto De Jesus De costa Outro tirou De um lado E do outro E penduraram Em uma parede Chamada evangelhos Para que nós víssemos Levi Tirou uma foto De Jesus Como rei Diga rei Mais forte rei Já o evangelista Marcos Tirou uma foto De um Jesus Que não era rei Porque o evangelho De Marcos É o evangelho Mais simples Da Bíblia Não tem genealogia Pergunte por quê? Porque um servo Um escravo Não tem origem Não precisa de origem É o evangelho Mais simples Onde Jesus É chamado De servo Dos servos Ele veio Para servir O evangelho De Marcos É um evangelho Tão simples Mas tão simples Que quem o escreveu Nem discípulo De Jesus Foi Marcos Não foi discípulo De Jesus Marcos Foi discípulo Do apóstolo São Pedro E antes de ser Discípulo Do apóstolo São Pedro Foi discípulo Do apóstolo Paulo Que um dia Ficou tão irado Porque foi perseguido E João Marcos Que estava ao lado De Paulo Fugiu Ficou com medo Que Paulo Com raiva Escreveu João Marcos Não presta Para caminhar Comigo Porque é um covarde E no fim Da vida de Paulo Quando ele está em Roma Antes de morrer Ele manda uma carta Para Timóteo Diz assim Timóteo Traz a capa Que eu deixei Em Troas Mas pede Para João Marcos Trazer para mim Porque hoje Eu vejo Quão importante Ele é Para o reino De Deus Pegou aí ou não? O apóstolo Em várias fases Da vida Quando era mais novo Era bravo Irritado Ninguém prestava Para ele Foi ficando mais velho Foi vendo que a vida Era diferente Que é preciso dar atenção Ao mais jovem É preciso ter paciência Com ele Coisas da Bíblia Coisas da história É esse João Marcos Que vai escrever o Evangelho Agora escute Isso aqui é lindo demais Para você se perder Marcos Escreve Mas como é que ele escreve Mas como é que ele escreve Uma história Que ele não viveu Se ele não foi discípulo De Jesus Como é que ele escreveu As histórias Pergunte para mim Como pastor Ele escreveu as histórias A partir da boca Do apóstolo São Pedro Pedro estava em Roma Trancado na cela Havia recebido A ordem de execução E todos sabem Que Pedro morreu Crucificado Sim ou não? Morreu crucificado De cabeça para baixo Porque ele disse Que não era digno De morrer Como o Salvador morrera E antes de morrer Ele chamou João Marcos Pediu para que ele levasse Nanquim, Pena e Papiro Porque ele queria Deixar um retrato de Jesus Por isso o Evangelho É tão simples Porque Pedro Era um pescador E ser um pescador Naquela terra Era mais ou menos Como eu na minha infância Que fui cortador de cana No interior de São Paulo Era a profissão Que qualquer um podia ter Porque não exigia diploma Não exigia nada Pedro era um analfabeto Todos os livros Que nós temos na Bíblia Atribuídos a Pedro Foram escritos Pelos seus discípulos Porque ele não sabia ler E tampouco Sabia escrever Ele chamou João Marcos Imagine a cena Pedro sentado Aqui dentro da cela João Marcos aqui Pedro colocando Uma mão no joelho Olhando para o céu Fechando os olhos Dizendo assim Eu me lembro dele E começou a narrar A história E Marcos foi escrevendo Tem um versículo No evangelho de Marcos Que você não vai encontrar Em nenhum outro evangelho Abra aí Marcos capítulo 16 Rápido, rápido Marcos capítulo 16 E o versículo de número 7 Consegue colocar no telão para mim? Marcos capítulo de número 16 E o versículo de número 7 Olha o que está escrito Mas, ide Dizei a seus discípulos E a E a Que ele vai adiante de vós Para a Galileia Ali o vereis Como ele vos disse Vou ler de novo Mas, ide Dizei a seus discípulos E a E a Toda a igreja E a Por que é que este versículo Tem endereço? Os anjos Estavam na tumba de Jesus As mulheres chegaram ali Para lavar o corpo dele Quando chegaram A pedra estava rolada A tumba estava vazia E os anjos disseram a elas Por que procurais entre os mortos Aquele que vive? Ele não está mais aqui Ele já ressuscitou Quando as mulheres foram saindo Os anjos disseram Ide Dizei aos seus discípulos Vírgula E a Pedro não era discípulo? Era ou não era? Era ou não era? É claro que era Era ou não era? E por que que o nome dele está saltado? Não era só os anjos disserem Vão e digam aos seus discípulos Que ele encontrará com eles lá na Galileia Não, mas os anjos disseram Ide Dizei aos seus discípulos E a Pedro Em particular Todos devem se lembrar Que na noite que Jesus foi Traído Por Judas Mais tarde Ele foi traído Três vezes por Pedro Antes que o galo cante Três vezes Me negarás Pedro viu Jesus morrer na cruz E se desesperou E abandonou Sua chamada O seu ministério Foi tão infeliz Que nem coragem De tirar a própria vida Como Judas teve Ele Negou Jesus Diante de uma vendedora De púrpura Ele está trancado Dentro daquela casa Com os poucos discípulos Que sobraram E ele tem vergonha dele mesmo Ele está em depressão profunda Aí as mulheres Entram dentro da casa Esbaforidas E dizendo A tumba está vazia Jesus não está lá Os anjos disseram Que ele ressuscitou Todos Chegam perto das mulheres Animados Mas conta a história Conta E quando elas começam a contar Tem alguém Num canto Agachado Triste Porque para eles Se Jesus ressuscitou E ele negou Jesus Jesus ia mandar ele embora Mas olha o que os anjos falaram A mulher diz As mulheres dizem Ele mandou um recado Para os seus discípulos Mas teve um de vocês Que ele destacou Um de vocês Ele lembrou Pelo nome E eu imagino Todo mundo dizendo Deve ser João Porque João é o discípulo Que ele mais amava E João dizendo Ele lembrou de mim As mulheres não Ele lembrou de Pedro Pedro Cadê Pedro Eu imagino Pedro levantando Pedro A história não acabou ainda Ele está dizendo para você Não interessa O que você fez ontem O que interessa É que a nossa história Continua daqui para frente O que interessa É que uma segunda chance Está brotando O que interessa É que eu ainda te amo Agora Por que que os outros evangelistas Não lembraram De escrever isso Porque para eles Não fez sentido nenhum Para eles Não importou aquilo Mas para Pedro Para Pedro Isso foi a força motriz Que fez com que ele Continuasse a caminhada O evangelho de Marcos Foi escrito Por alguém muito simples Simples ao ponto De perdoar Aquele que o traiu Marcos desenha Jesus Como servo Temos duas fotos na parede Um rei E um escravo Respire fundo Encontramos o livro De Lucas E Lucas E Lucas é um outro problema Pergunte por que Porque Lucas Também não foi discípulo De Jesus Mas ele tem uma agravante Pergunte qual Ele nem judeu é Lucas é grego Grego de família rica Era médico Aprendeu Sobre a ciência De Hipócrates Sobre a medicina Os gregos Eles desenvolvem a medicina Mas quem aperfeiçoa A medicina São os egípcios Lucas Vindo de família rica Dos gregos Sai da Grécia E vai para o Egito Aprende medicina Com os egípcios Que até hoje Dão um nó na cabeça Dos médicos importantes Com as suas múmias Bem conservadas Quando ele termina Sua faculdade no Egito Ao invés de voltar Para a Grécia O Egito Faz divisa com Israel Não sei se você sabia disso Ele entra em Israel E monta uma clínica E um belo dia Ele está lá Na sua clínica Trabalhando E faz amizade Com os judeus Uma certa feita À noite Batem a porta Da casa de Lucas Que também era Chamada de Lúcius E dizem a ele Médico Nós precisamos de você Uma pessoa muito rica Da cidade Mandou Lucas Ir à casa dele Lucas foi até A casa dessa pessoa Foi até o segundo andar Onde tinha um homem Deitado em uma cama Se é que podia ser Chamado de homem Porque a criatura Tinha um metro e meio De altura Tinha uma cabeça gigante Calvo por natureza Há quem diga Que era caolho E manco de uma perna Ele está com o corpo Dilacerado De tanto tomar pedradas E ele está Em coma Já já eu falo O nome dele Lucas olha Para esse pequeno homem Deitado na cama A tradição diz Que ele pergunta De onde veio esse soldado De que guerra é essa Porque parece que ele veio De uma guerra E alguém diz A batalha dele é maior Do que a de todas As outras guerras Ele é um soldado Do reino do espírito Bom Eu não quero discutir Com vocês religião Para cuidar dele Eu vou ter que ficar aqui Eu pago tudo E por 30 dias Lucas ficou dentro Dessa casa Cuidando deste doente Agora vem comigo A tradição diz Que esse doente Era tão conhecido Que quando a notícia Esparramou Que ele estava em coma Ele começou a receber visitas E as visitas Viam de todos os lados Chegou um pessoal Nessa terra De uma cidade Chamada Tessalônica E ao entrar ali Na cidade Ao entrar dentro Da casa do médico Perguntaram para o médico Lucas Esse moço aí Vai demorar a voltar E Lucas Curioso Por que vocês perguntam Porque ele esteve Na nossa cidade Ele deu um ensinamento lá E a gente queria entender O que foi que ele pregou Porque era uma coisa Muito profunda E Lucas perguntou O que foi que ele disse Você imagina a pessoa Tirando um papelzinho do bolso Eu vou ter que ler Porque é muito profundo Ele disse assim Que dada a palavra de ordem O mesmo senhor Descerá do céu Com alarido Voz de arcanjo Trombeta de Deus Quem morreu Vai ressuscitar Nós não entendemos Nada disso Essas palavras Foram entrando Dentro da mente De Lucas Porque Lucas é médico E todo médico Tem uma mente analítica Todo médico É extremamente curioso É um cientista Passado o tempo Entra mais um grupo Na casa Dizendo assim Ô doutor Esse baixinho aí Vai demorar Voltar Só os deuses sabem Porque Lucas é grego E como é grego Tem um milhão de deuses Na Grécia E a pessoa diz Não Ele fala que só tem um deus A gente também tem dúvida Viu doutor Lucas Mas ele se converteu Para essa seita aí Não tem quem Tira da cabeça dele O senhor sabia Que ele era um homem rico Lucas Como assim Esse baixinho aí Tem sangue de nobres Na veia Ele tem cidadania romana Cidadania judaica Ele é poliglota Mais tarde ele vai escrever Eu falo mais línguas Do que todos vós Ele é advogado Porque é doutor Nas leis Muita gente pensa Que ele era um doutor Da lei judaica E não era Ele era doutor Da lei romana Era advogado Era um homem de família rico E sabe o que ele falou Para nós doutor Porque ele quase passou fome Quando a gente foi falar Para ele largar a mão disso Ele disse Nada me separa Do amor de Cristo Nem a profundidade E nem a altura Nem a largura Nem o comprimento Nada me separa Do amor dele Essas palavras foram entrando No coração de Lucas Até que um belo dia O nanico Deitado na cama Acordou Sentou Lucas se aproxima dele Calma Deita aí Você está sob cuidado Você diz Quanto tempo eu estou aqui Já tem 30 dias E ele começa a dizer Não me solte Que eu tenho que Eu tenho que continuar A minha missão E eu imagino Esse baixinho E Lucas dizendo Não posso te soltar Porque eu sou médico Eu tenho responsabilidade Você está sob observação E o baixinho dizendo assim Ai E o Lucas dizendo Está vendo Como é que eu vou te dar alto Se você está gemendo Ai Ai aonde O que está doendo É a cabeça Porque te jogaram De cima de uma muralha Paulo Ai Ai o que As pernas Porque os seus ossos Quebraram da queda Não Ai Ai o que Ai de mim Se não anunciar O evangelho De meu senhor E salvador Jesus Cristo De Nazaré Ai de mim A tradição diz Que essas palavras Entraram no coração De Lucas E Lucas Disse para ele Olha Eu sou rico E sou médico Mas não preciso Da medicina Para viver E você precisa De um médico Do seu lado Vamos fazer uma troca Qual a troca Doutor Eu caminho Do seu lado Cuidando da sua saúde E em troca Você me deixa Escrever Sobre a sua história Não vou me converter Eu só quero Deixar uma biografia Porque estou achando Interessante Essa sua nova religião Chamada O caminho Então Lucas Vai escrever o livro De Atos dos Apóstolos O primeiro livro Que ele escreveu E o que é Atos dos Apóstolos A história da igreja Com a história Do apóstolo São Paulo inteira Então Lucas Vai vendo Paulo E vai escrevendo Mas nada de se converter Até que em Atos Capítulo 19 Bento Mude a música Atos Capítulo 19 Paulo está pregando Em uma casa E no terceiro andar Da casa Tem um moço Sentado na janela Isso aqui Dá uma pregação De duas horas Só esse moço Na janela Não tem nada pior Do que um crente Fora do lugar E eu estou falando Na igreja Não é na casa dele Não Porque quem está Sentado em uma janela Você não sabe Para onde a criatura Está olhando Se está olhando Para frente Se está olhando Para trás Se está olhando Para fora Se está olhando Para dentro E quem fica No lugar errado Acaba recebendo O que não é Para ele receber Você sabe O que fez Aquele menino Chamado Eutico Cair lá de cima Teve gente Que diz assim Paulo pregou Um sermão Espada Conhece o sermão Espada Comprido E chato E aí fez o moço Dormir Conversa fiada Se vocês estão aqui Já me ouvindo pregar Há uma hora E não se cansaram Imagine ouvir Paulo pregar Meu Deus do céu Paulo está pregando E o que faz O moço dormir É que as horas Aceleraram sim Começou de dia E tiveram que acender Os candeeiros Acenderam as lamparinas E a lamparina acesa Tinha que ser acesa Nos andares de baixo Para iluminar aqui Como o menino Estava no terceiro andar A lamparina Era movida a azeite Movida a que? Azeite batido Em forma de espuma Que quando acendia Queimava Iluminava E ia subindo Fumaça Quando eu era menino Lá na roça Minha casa não tinha energia E a minha mãe Colocava uma lamparina Na mesa E as vezes Quando ela viu Que eu estava Muito agitado Ela botava a lamparina Bem na minha frente Porque eu gostava De colocar o dedinho Por cima Porque subia Uma fumaça Preta E ela Manchava o meu dedo Eu pegava um papel E ficava fazendo desenho Vocês não conhecem Vocês são uma geração Muito rica Alguém conheceu A lamparina aqui? Gente Calma aí Eu estou falando Lamparina Coisa da roça Vocês conheceram a lamparina? Pois bem Eu botava o dedinho lá Só para ficar Com aquele pozinho preto Um carvão E ficava desenhando Mas a minha mãe Era inteligente O irmão está dizendo Que chegava até Manchar o rosto Era isso mesmo Só que a minha mãe Era muito inteligente Ela deixava a lamparina Bem perto de mim Porque na medida Que ia queimando A querosene O cheiro Da querosene queimada Ia me entorpecendo Eu ia ficando Os onze O grogue Daqui a pouco Em vez de falar Jesus Falava genésio E bum Com a cabeça Na mesa E dormia O que fez Eutico Cair lá de cima É que a lamparina Aqui de baixo Foi soltando a fumaça E ele começou A respirar A fumaça Foi entrando No pulmão dele Ele foi ficando Os onze E caiu Quebrou o pescoço E morreu Olha o que dá A pessoa estar No lugar errado Na igreja Azeite É símbolo Do Espírito Santo A fumaça Do azeite É símbolo Do sacrifício Louvor Sacrifícios De louvores Aquela fumaça Subindo Não era pra Eutico Era pra Deus Mas tem crente Que se intromete Entre Deus E o louvor Da igreja E ele acha Que é pra ele Não fui eu Que cantei Fui eu Que preguei Fui eu Que toquei Fui eu Que fiz Fui eu Que construí Aí ele vai Se entorpecendo Disso Até cair lá de cima E quebrar o pescoço Deixa eu te falar Uma coisa Toda a glória É dele Pra ele E somente a ele E quem crê nisso Deu um grito Daquele tamanho Sobra Eutico caiu Quebrou o pescoço Caiu pra fora Da casa Acabou o culto Um crente Fora do lugar Ele acaba Com a vida De todo mundo Todo mundo Teve que sair Porque começou A gritaria lá fora Paulo Foi o último E quando começaram A ver o menino Caído no chão Alguém começa a gritar Um médico Um médico Só que era Meia noite Que horas eram? Onde é que vai arrumar Um médico A meia noite E as pessoas gritando Um médico Um médico E não é que aparecer Um médico Gente Sou médico Moço bonito Porque todo grego É bonito Com licença Meu nome é Lúcio Se eu chamar de Lucas Sou médico Desde que eu vejo Rapaz Quando o Lucas Olhou pro rapaz Viu saindo secreção Amarela pelo ouvido Sangue pelo nariz Mexeu no pescoço Tava destroncado Tentou ver Respiração Pulsação Não tinha mais nada E eu imagino Que como bom médico Ele vai dizer Perdemos o rapaz Ele está morto Gritaria na porta Da igreja E a multidão Vai abrindo espaço Porque está vindo Um manico De um metro e meio Caolho Manco de uma perna Se arrastando Dizendo Dá licença Dá licença De repente Paulo está de frente De Lucas Que está agachado Na frente do menino morto E Paulo está dizendo Doutor O que está acontecendo E Lucas dizendo Some daqui Paulo As pessoas te jogam De cima de muralhas Quando você prega Quando a notícia Esparramar Que esse moço Morreu Numa pregação sua A morte será pouca Vão te picar Em pedacinhos E Paulo dizendo Calma doutor Calma O que o senhor está dizendo Eu estou dizendo Que o rapaz morreu O senhor tem certeza Eu sou médico Eu acho que foi Paulo Que inventou essa história De buscar sempre Uma segunda opinião O senhor está dizendo O que é médico grego Que ele está morto Então deixa eu falar Com o meu outro médico E Lucas dizendo Gente Ele é maluco Só está eu e ele Viajando Ele está falando Que tem outro médico Com ele Foi a queda De cima do muro Que deixou Não doutor O meu médico Está comigo Só que dá licença Que eu preciso falar com ele Eu vou ligar No celular do meu médico O telefone do meu médico É 3332 Anote aí O telefone de Jesus É esse 3332 33 é o capítulo 3 é o versículo Que tem que ser feito Com dois joelhos No chão Do livro de Jeremias Que diz assim Clama a mim E responder Anunciar-te em Coisas grandes E firmes Que você ainda Não sabe Quando Paulo Telefona O telefone De Jesus Nunca está fora De área Não acaba A bateria Não tem problema Com a vivo Com a claro Nada Jesus atendeu Na hora Falei Pois não Paulo Falei Senhor Eu estou aqui Com o médico O grego Que está cuidando De mim Ele disse Que tem um moço Na minha frente Que está morto O que o senhor Diz Jesus O rapaz Só está dormindo Oh glória Isso aqui é só Para quem é espiritual Isso aqui é só Para quem é pentecostal De verdade O restante Fica tudo flutuando Tem gente Me olhando Parece que está Filosofando Com a mãozinha No queixo Perninha cruzada Dizendo To be or not To be That's the question Deixa eu te dizer Aqui não é lugar Para meditação Nesse sentido Isso aqui Não é uma universidade Isso aqui É um quartel general De Jesus de Nazaré Pentecostal Vem para esse culto Para receber uma carga Na sua bateria Tem algum penteco Aqui de verdade? Então levanta a mão direita Para o céu comigo Deixa eu agitar vocês Coloque a mão no ombro De quem está do seu lado Com carinho e respeito Oh tem gente Que nem para me obedecer Presta Aí na galeria Ninguém fez Coloque a mão No ombro de quem está Do seu lado Por gentileza Agarre a pessoa Se ela reclamar Fala o médico Falou para não Contrariar o pastor Marco Agarrou Chacoalhe a pessoa Até ela ficar irritada Agora Irrita ela com força Tira ela do lugar Diga para ela Deus te trouxe aqui Para isso Mais alto Para isso Deus te trouxe aqui Para sacudir O seu conhecimento Sacudir a sua fé Sacudir o seu ministério Sacudir o seu casamento Sacudir a sua história Quem acha Paulo se aproxima do morto Que está dormindo E acorda o Eutico Quando o Eutico acorda O assombro sobre a multidão Lucas se afasta Paulo pega na mão de Eutico E faz mais uma pregação Assim como Jesus Cristo É a primícia Entre os mortos Que ressuscitou Aquele que crê nele Ainda que está morto Viva A tradição diz Que Lucas Nesse dia Falou para Paulo Paulo Nem em todo Panteão grego Há um Deus Como o seu Deus Nem Zeus Nem Poseidon Nem Hades Nem Hermes Nem Hera Nem Afrodite Nem Diana Nem Eros Nenhum dos deuses da Grécia Tem o que o seu Deus tem Por isso Eu me converto ao seu Deus E o médico grego Se converte Eu estou com o corpo todo arrepiado Porque aqui vai uma palavra Para esses crentes Que tem um anelzinho de formatura No dedo E só porque sabem falar How are you? Acham que igrejas muito barulhentas Não são para eles Acham que o barulho É apenas pela ignorância Pela falta de cultura Deixa eu te dizer uma verdade Jesus não salva o homem Porque ele é pobre E deixa de salvar o homem Porque ele é rico A salvação não é pelo bolso Nem pela cultura É pela necessidade do coração Anéis de formatura Valem muito Lá fora Lá fora vale o advogado Lá fora vale o deputado Lá fora vale o empresário Aqui dentro Só tem lugar para ovelha E a ovelha para comer Tem que colocar Cabeça abaixada No capim Aqui não é lugar para girafa Porque girafa Só come coisas do alto E só querem coisas Poderosas E são capazes de dizer assim Eu não vou naquela igreja Porque eu não como qualquer coisa A raça ruim Quem foi que te disse Que desta tribuna Sai alguma coisa comum A Bíblia diz A palavra não volta vazia A palavra não volta vazia Eu falo isso porque me dá uma irritação Tem pessoas que acham Que porque estudaram Porque tem um consultóriozinho Porque tem um titulozinho Não pode frequentar igrejas Barulhentas como essa Aí quando me escutam pregar Dá um nó na cabeça deles Porque eu tenho cultura Eu me comunico em três idiomas Eu escrevi 22 livros Eu dou conselho para o presidente da república E subo um monte para orar E quando eu entro no monte Eu entro no reteté de Jesus E ninguém tem nada a ver com isso A graça e a glória Pode te envolver também Pega Jesus Pega esse povo aqui dentro Foi assim Que o único médico da Bíblia Se converteu A tradição diz que Lucas Aleluia A tradição diz que Paulo Em Roma também Condenado a morte por decapitação Recebeu a visita de Lúcius Lucas O médico amado Quando Paulo vai morrer Lucas Fica perdido A tradição diz que O diálogo dele com Paulo Foi assim Há muito tempo Eu deixei a medicina Paulo Para te seguir Eu já terminei A sua história Está pronto O primeiro livro Que é o livro de Atos O que vou fazer Da minha vida agora Não sirvo mais Para ser Médico de homens E não há mais O que ser escrito E Paulo diz para Lucas Há uma história Que precisa ser escrita De maneira imparcial E tem que ser escrita Por alguém que tenha cultura Você como biógrafo Vai voltar Pelos passos do Nazareno E vai encontrar As pessoas que ainda estão vivas Que viram ele Que caminharam com ele E você vai escrever a história Das histórias E você vai escrever A história de Jesus Cristo Você vai tirar um retrato dele Uma foto E vai deixar para a posteridade Paulo é decapitado Lucas volta pelos caminhos Com base no Evangelho de Marcos Que já estava escrito Porque o Evangelho de Marcos Foi o primeiro a ser escrito 70 anos depois da morte E ressurreição de Jesus Ele pega o Não a impressão Mas os rascunhos Colhe informações E como biógrafo Volta pelos caminhos Por onde Jesus passou E interessante É que no Evangelho de Lucas Jesus é chamado De filho do homem Filho do que? Pergunte por que? Porque como médico Lucas tinha paixão Pelo corpo humano Não há Entre os quatro Evangelhos Nenhum que tenha Tantas histórias De milagres De curas Como o Evangelho de Lucas Quer perguntar por que? Médico Ele tinha loucura Por curas O que ele como médico Não conseguia curar Ele viu Jesus fazer E ele escreveu Um Evangelho Muito lindo Sobre o filho do homem Temos três fotos Na parede Amém? Um rei Um servo E um homem Agora respire fundo Que vem a A cereja do bolo Evangelho Segundo escreveu São João Esse Evangelho Me dá medo Esse Evangelho Arranca lágrimas Dos meus olhos Todas as vezes Que eu leio ele Porque ele não é normal O Evangelho de João É anormal João É pescador Era sócio De Pedro Era um homem Sem cultura Também Todavia O Evangelho Esse foi escrito Por ele Mas foi escrito Quando ele tinha Mais de 90 anos O tempo Que ele ficou em Pátimas Ele foi alfabetizado E ele aprendeu A ler e escrever E antes de morrer Quando ele pastoreava A cidade de Éfeso Ele escreve o Evangelho E as suas encíclicas As suas cartas As cartas As epístolas de São João Mas o Evangelho dele Começa Com uma escrita Acima da média Alguém se lembra Como começa o Evangelho de João? No princípio Era o verbo E o verbo Era Deus E tudo que foi feito Foi feito por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Ele Veio para os seus Mas os seus Não receberam Mas a todos Quanto o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A profundidade Desse texto É um texto Filosófico Ele não vê Jesus Como homem Ele não vê Jesus Como servo Ele não vê Jesus Como rei Ele vê Jesus Como Deus Ele chama Jesus De o verbo A palavra Porque tudo foi feito Pela palavra Tudo que foi feito Foi feito pela palavra O universo é sustentado Pela palavra O haja de Deus Disse Deus Haja a luz A palavra Foi Jesus Deus Pai Arquitetou o universo Deus Filho Construiu o universo Deus Espírito Santo Deu vida ao universo Anotou aí? Deus Pai É o arquiteto supremo Deus Filho É o construtor E como é que o mundo Foi construído Haja luz Haja Haja Palavra O verbo João está dizendo No princípio Era o verbo E eu tenho uma teoria Muito maluca Pergunte qual? Sobre como foi que João Recebeu A revelação Da escrita Desse livro Porque ele é um pescador Como é que um pescador Escreve Com essa linguagem Que no princípio Era o verbo E o verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus Como é que ele pode Ter recebido isso? Eu tenho uma teoria João recebeu a revelação Deste livro Através de códigos Um código que na terra É chamado de código Morse Quem já ouviu falar De código Morse aqui? Criado na segunda guerra mundial Quando os aliados Queriam conversar Para não serem pegos Pelos nazistas Criaram uma fórmula De contato Que era o código Morse Para cada palavra Do alfabeto Atribuíram Batidas Uma palavra Tinha Uma batida Uma outra palavra Tinha cinco batidas Como cada palavra Tinha batidas E entre as batidas Havia um espaço As pessoas de lá Estavam escrevendo Ouviu uma palavra A Ouviu uma palavra B A cada espaço Quem estava do outro lado Ia anotando E criou-se um código Morse Eu penso Que João recebeu Um código Morse Pergunte como? Vem cá você Isso Fique aqui do meu lado Quietinho assim Jesus Sempre se reunia Com os discípulos Na beira De uma fogueira Para comer peixe Contar suas histórias Falar do seu amor Falar da sua missão E havia um discípulo Que ficava muito perto Dele sempre Que era João E João Só que não estava Ele satisfeito De apenas estar Ao lado de Jesus Porque do lado de Jesus Também ficava Pedro Tiago E os outros nove João um dia Arriscou Fecha as pernas Jesus Isso Descruza os braços Jesus Olha para frente Esse é o meu Jesus Fazendo ele pagar Mó mico João um dia Ficou perto dele E falou Eu queria mais E ele encostou nele Era para Jesus Ter empurrado ele Jesus não empurrou E João foi mais atrevido Calma, calma Jesus não empurrou E João foi mais atrevido A ele Quando ele colocou A cabeça No peito de Jesus Jesus abraçou ele E João escutou Uma batida Aqui dentro Tum, tum Tum, 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 tum No princípio Era o verbo E o verbo Era Deus E Deus É claro Que você tem Todo o direito De não acreditar Mas deixa o pregador sonhar Assim foram escritos Quatro evangelhos Temos quatro imagens De Jesus Rei Escravo Homem E Deus Amém igreja? Agora que eu terminei a introdução Vou pregar O texto Que eu preparei Para pregar Posso pregar? É claro que é brincadeira Quando Jesus disse Não fostes vós Que escolhesteis a mim Mas eu vos escolhi a vós Ele estava mandando um recado Para a gente Ele estava dizendo assim Para nós Nada que vocês façam Ou passem Possa Me surpreender Nada que vocês vivam Ou experimentem na vida Vai me fazer algum dia Olhar do céu Para a terra E falar assim Ai meu eu Pegou aí? Tem que ser inteligente Para entender o pastor aqui Todas as vezes Que a gente se apavora Se assusta A gente não põe a mão na cabeça Assim Ai meu Deus Deus nunca Foi pego de surpresa Jesus nunca Se surpreendeu Como Deus Como homem Ele chegou a ficar surpreso Quando aquela mulher Chegou perto dele Falando Se fosse na língua portuguesa Falando um português Tudo errado Um hebraico Tudo errado Dizendo assim Ah eu ter uma filhinha Minha filhinha está doente É o senhor Precisa curar minha filhinha E Jesus dizendo assim Não é lixo Dar pão aos cachorros E a mulher Ao invés de xingar Ele dizendo assim Mas até as cachorrinhas Comem dos migalhas Que caem da mesa Jesus olhou para ele E disse assim Nunca vi tamanha fé Né? Como homem Ele se surpreendeu Mas como Deus Ele nunca abriu a janela do céu Olhou para você E tomou um susto Ele nunca disse Ai meu eu Pegou agora? Não tem outro Deus Como é que ele vai dizer Ai meu Deus Ele é Deus Ai meu eu Com esta palavra Eu queria que entrasse Dentro da sua alma A seguinte história Tudo Está Como deveria estar Nada Que você esteja vivendo Está fora do controle Tudo Que você está passando E já passou E ainda vai passar Já estava escrito Salmo 119 Versículo Não Salmo 139 Versículo 16 Davi dizendo Todos os meus dias Estavam escritos No seu livro Antes Deles existirem Por que eu estou Dando essa palavra? Porque eu estava Vindo para cá Quando o Senhor disse Tem pessoas ali Que precisam Ouvir a minha voz Precisam saber Que eu não as abandonei Que eu não as deixei Sozinhas E que o meu silêncio Não significa Que eu As esqueci Eu fecho os lábios Mas não fecho os ouvidos Eu fecho os lábios Mas não fecho os meus olhos Porque não fostes vós Que escolheste a mim Fui eu que escolhi vocês Não escolhi você Porque é feia Porque é bonito Porque tem talento Porque não tem talento Não há um ser humano Nesta terra Que possa dizer assim Deus escolheu aquele Por causa disso Deus não trabalha Com uma régua Nós não fomos feitos Em série Como são feitos Os animais Já viu um leão Todas as vezes Que você vê um leão Em qualquer lugar do mundo Em qualquer filme Leão tem cara de leão É tudo igual Girafa é tudo igual Boi é tudo igual Vaca Cachorro Seres humanos não Cada um É diferente do outro Porque nós não fomos Feitos em série Ah se tivéssemos feitos Em série Talvez seria muito mais fácil Quem aqui já assistiu Programa de televisão E de repente Aparece lá Uma propaganda Dizendo A General Motors Convoca Todas as pessoas Compraram um carro Modelo tal Ano tal Para levarem Até uma concessionária Mais próxima Para fazer um recal Quem já viu isso? Porque quando sai um carro Com um defeito Na repimboca da parafuseta Todos os carros Que saíram naquele ano Saem com defeito Então para curar É só trocar aquela peça Mas nós não fomos feitos Em série Cada um de nós Foi feito num dia especial E eu vou arriscar O dia que Deus te fez Ele estava apaixonado E não importa Qual foi a maneira Que Ele escolheu Para você vir ao mundo Viu? Porque tem pessoas Que acham Que os perfeitinhos Tem que nascer Perfeitinhos Tem pessoas Que acham Que somente Pessoas que nasceram Numa família estruturada Que tem quatro alimentação Por dia E que de noite Antes de dormir Senta no colo da vovó Que está sentada Na cadeira de balanço E ouve ela contar Uma historinha lúdica Uma historinha Do chapéuzinho vermelho É que são felizes Não Deus é mestre Em fazer de histórias Cheias de tragédia Bênçãos inefáveis Eu nasci de um aborto Mal feito Oito buracos na cabeça Feitos pela agulha De tricô Da minha mãe Filho de mãe solteira Não tenho nome de pai Nos meus documentos Morava numa casa De dois cômodos Com doze pessoas Uma pobreza Abaixo da média Apanhei laranja Algodão Corte de cana Apanhei café Trabalhei com todo Tipo de pobreza Tenho a minha caixa De engraxar sapato Até hoje Me chamavam de Menino vadio Na minha infância Os meus amigos Que não morreram Por conta de troca De tiros com a polícia Foram presos E os que não foram presos Foram parar em cadeira De roda E Jesus Resolveu me salvar Porque eu sou bonitinho Não Eu tenho espelho em casa Não há como explicar O que é que nós temos Que chama a atenção de Deus Deus acordou um dia Olhou pra você E disse É você que vai nascer E ele tinha pressa Então usou aquele estupro Usou aquele aborto mal feito Usou o método contraceptivo Que falhou A tabelinha que não deu certo O remédio que não deu certo A laqueadura que não deu certo Porque eu nasci Você nasceu Porque alguém lá em cima Queria você aqui E por que é que ele me queria aqui Passou que até hoje Eu não sei Calma Eu também não sei Deus é um grande investidor Existem três tipos de investimento A curto A médio E a longo prazo O investimento mais difícil Que tem é o a longo prazo Porque você investe E não sabe Se vai dar certo Porque tem que esperar Muito tempo Ora Se homens lá em Wall Street Em Nova York Conseguem Comprar Os especuladores Comprar Empresas falidas E sabem Que possivelmente Só darão lucro Daqui a 20 anos E eles compram Mesmo assim Gastam a fortuna Prevendo que lá na frente Vai dar lucro Se homens fazem isso Imagina o Criador do Universo Ele olhou pra você Dentro da barriga da sua mãe Ele te viu Quando você era pequeno E informe Ah, vou falar de novo Estou parafraseando Davi Quando eu era pequeno E informe Pequeno e Não ouvi Quando eu era pequeno E Salmo 139 Quando eu era pequeno E informe O que é uma coisa informe? A minha aliança É pequena Mas ela tem forma O brinco da orelha Da irmã do seu lado É pequenino Mas tem forma O grão de mostarda É pequeno Mas tem forma Davi está dizendo O senhor me conhece Desde que eu não tinha Forma nenhuma Sabe o que Deus Estava dizendo pra Davi? Davi Quando você foi plantado No ventre da sua mãe Quando você era apenas Uma semente Que estava ainda Dentro do corpo Do seu pai Naquele dia Naquela manhã Naquela tarde Naquela noite Ou por amor Ou por violência Quando você foi plantado No útero da sua mãe Você não foi plantado Sozinho Sabia disso? Você sabe Que um homem Pode plantar Dentro de uma mulher Milhões de sementes Em apenas Um momento Milhões Somente uma semente Consegue Nadar E tocar O óvulo Somente uma E sabe qual é a distância E o tamanho disso? Vou tentar usar aqui Uma forma de ilustração Se você saísse aqui Da praia do Rio de Janeiro Nadando agora E fosse até o canal Da mancha Na Europa Ida E volta Seria a distância Da entrada do corpo Da sua mãe Até o óvulo Pelo seu tamanho Imagine você Numa Grande piscina De maratona olímpica E do seu lado aqui Não tem cinco ou seis Tem um milhão pra cá E mais um milhão pra cá Vai dar um tiro E todos vão pular E vão nadar Daqui até o canal da mancha E voltar Só um vai atravessar Sabia que poderia ter nascido Outra pessoa no seu lugar? Poderia ter nascido um homem Poderia ter nascido uma mulher Poderia ter nascido alguém Com temperamento diferente Poderia ter nascido alguém Mais brando Mais calmo Ou mais chato Mais arredio Poderia ter nascido outras pessoas Mas por que é que você nasceu? Davi vai dizer Quando eu era pequeno E sem forma O senhor me viu no ventre da minha mãe Eu não sei o que Deus viu Em você criatura Eu como pastor Já estou com raiva de você Porque eu estou pregando E você está aí Com o dedo no nariz Me olhando Dizendo assim Vai, vai pregador Me convence Eu já estou com raiva Mas Deus viu Alguma coisa em você Que ninguém consegue explicar E ele viu que você Ia ser desse jeito Pecador Fracassado Ia escorregar Ia dar mais trabalho Do que coisas boas Sabia que você ia se arrebentar Na vida Sabia que você não ia dar certo No amor Sabia que você não ia dar certo Em nada Ele poderia ter deixado Você não nascer Mas ele insistiu Para você nascer Por que pastor Não sei Eu só sei que quem viver Verá Eu sei que vendo você lá Nadando No meio daquela natação Com milhões Ele deu um empurrão Você que vai nascer Vai E quando você atravessou o óvulo Pela sua carinha Você deve ter olhado para trás E feito assim para os outros Entrei Consegui E nasceu você Você pode não acreditar Em bolhufas Do que eu estou falando aqui Mas você já nasceu Com uma faixa no peito Campeão Você pode não acreditar No que eu estou falando agora Mas se esta palavra Que eu prego Cair na sua alma Quem viver Verá Para ver onde você vai chegar E se eu fosse você Eu já dava um jeito agora De pegar o WhatsApp Da pessoa que está do seu lado No Instagram dela Porque hoje Para falar com ela Está fácil Porque ela está aqui Mas daqui a alguns dias Para falar com essa criatura aí Você vai ligar Liga a TV aí Olha lá No The Voice Olha lá quem está cantando Olha lá quem agora Está trabalhando Em uma rede de televisão Você viu quem escreveu um livro Você viu quem lançou Aquela música Que já foi regravada Em 15 idiomas pelo mundo Você não sabe Perto de quem Você está sentado Porque Deus Porque Deus me trouxe Hoje aqui só para te dizer Não foi você Que me escolheu Eu escolhi você Porque tem algo importante Para começar Deus é apaixonado por você Jesus escolheu 12 No meio de centenas Ele teve centenas de discípulos Mas ele transformou Doze discípulos Em doze apóstolos Diga comigo apóstolos Esses doze homens Eram especiais Sim ou não? Sim ou não? Sim Claro que eram Foram separados Esses doze homens Se tornaram apóstolos Sim ou não? Sim A nossa fé É uma fé apostólica Sim ou não? Sim As bases da igreja São esses homens Sim ou não? Paulo escrevendo A carta aos galtas Diz que Pedro Tiago e João Eram os pilares Da fé cristã Sim ou não? Então eram pessoas importantes Sim ou não? Sem eles não teria cristianismo Sim ou não? Sim Agora venha cá Se são tão importantes Fale para mim agora O nome dos doze De corte Tem gente que está sem máscara Eu consigo ler Fazer leitura labial Ah, Isaías não, irmão Isaías era profeta Isso vai Já percebeu Que a gente não consegue Lembrar o nome dos doze São importantes Pastor Rogério São a base Da nossa fé Fizeram milagres Andaram ao lado de Jesus São O que há de supra-sumo Dos discípulos de Jesus E a gente não lembra O nome deles Mas tem um trio Que eu chamo de trio Parada dura Que é falar dos evangelhos A gente lembra dos três Na hora Qual o nome do trio? Eita De novo A cotovelo Irmão do seu lado E pergunta para ele Por que desses você lembra? Ai, Jesus Beto, mude a música aí E eu já vou terminar Porque embora os doze Tenham sido escolhidos Embora os doze Tenham sido chamados A chamada para alguns deles Era muito pouco Teve alguns deles Que queriam mais E aquele que quer mais Faz mais Pedro, Tiago e João Se destacaram Porque eram loucos Deus ama a gente louca Deus ama a gente Tan-tan Deus ama a gente Desequilibrada Deus ama a gente Atrevida Deus não consegue lidar Com covardes Mas ele ama os fracos Ele respeita a sua fraqueza Mas não respeita a sua covardia Com Pedro Eu aprendo a não ser covarde O mar está furioso O vento está soprando Doze homens atracados A um mastro de um navio Todo mundo olhando para o meio do mar E vendo um fantasma O povo gritando Lá vem Emanjá E um deles grita assim É um fantasma E o fantasma grita Sou eu E um deles diz Se és tu Me mande ter contigo E ele diz Vem Pedro Vem Pedro Pedro vai se soltando Gente da licença É o homem todo Pedro não é É Poseidon Pedro É o pai da pequena sereia Pedro é um demônio Não é É um homem E Pedro veio E pulou nas águas Pode imaginar Onze homens correndo aqui Para ver Pedro afundado E quando olha lá Pedro está parecendo surfista Equilibrando em cima das águas E ele diz Não falei para vocês que era ele Pedro não tinha equilíbrio nenhum Se é João Jogava a escada Descia pela escada Pisava nas águas Para ver se estava durinho Soltava e pegava Porque tem equilíbrio Pedro não Se jogou nas águas Andou E afundou Quando afundou Jesus tirou ele das águas Chamou ele Homem de pouca fé E todo mundo bate em Pedro Porque Pedro é um homem de pouca fé A pergunta que eu faço É uma pergunta inteligente e filosófica Se Pedro Que pulou nas águas De madrugada Era um homem de pouca fé Os que ficaram no barco Tinha que tamanho de fé? Fala para mim Se Pedro Que pulou nas águas Tem pouca fé E os outros? Não tinha nenhuma Você já imaginou a cena Jesus voltando com Pedro Para dentro do barco A conversação Os onze Dizendo assim Jesus Desculpa Pedro Pedro é isso aí Pedro só Troca os pés Pelas mãos Pedro é Todo mundo falando mal de Pedro Quando escreverem a história Vão dizer que Pedro É um homem de pouca fé Eu imagino Pedro Enxugando o cabelo Pedindo a palavra Posso falar Jesus? Fala Pedro Senhor me perdoa É verdade o que eles estão falando Toda vez que alguém lembrar Dessa história Vão lembrar que eu afundei E todo mundo está vendo? Jesus Até ele reconhece Aí Pedro abre os olhos Imagina o Peralta Pedro Peralta Dizendo assim Eu afundei Mas eu andei E todo mundo gritando Mas eu andei Mas eu andei Mas eu andei Eu andei Sabe o que eu aprendo com Pedro? Que as vezes na vida É melhor ir e voltar Do que nunca ir É melhor ir Bater com a cara no muro E voltar para casa Com um galo na testa Eu pelo menos tentei Dormir tranquilo Do que passar a vida inteira Dizendo E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse? O se é um problema Deus não tem pactos com covarde Ele ama gente louca Tem algum maluco aqui? Então reage Pelo amor de Deus Reage Tiago e João Por que Jesus escolheu Tiago e João? Pergunte por quê? Um dia os dois voltaram De um evangelismo Que não deu certo Todo mundo trazendo relatório Chegou a vez de Tiago e João Eram irmãos, filhos de Zebedeus Filhos do Trovão E Jesus disse Como é que foi lá? E João dizendo Deu certo não Por que não João? Ninguém recebeu nossa pregação não Eu tudo errado Imagina Jesus dizendo E João dizendo A gente pode orar assim Tipo para cair fogo Na cidade inteira E matar a cidade inteira Já pensou? Que coisa de maluco É o que dá Não dá oferta para evangelista Pegou aí né pastores? Deixou o evangelista sem oferta Ele quer orar para cair fogo E destruir tudo Jesus olhou para Pedro Tiago e João E disse É claro que não Não vou destruir Mas aquilo entrou no coração de Jesus Eles são corajosos Não levam a afronta para casa Outro dia Jesus está na casa Na casa deles Botaram ele na cabeceira da mesa Fizeram a comida que Jesus mais amava Fisgaram Jesus pelo estômago Aí lá vem a mãe De Tiago e João Senhor Pois não Posso fazer um pedido? Depois desse banquete Pede o que você quiser O senhor poderia colocar os meus dois filhos Uma à sua esquerda E o outro à sua direita Quando entrarem no seu reino? Jesus olhou para a mulher e disse Não Porque à direita ficam as ovelhas E à esquerda ficam os bodes Mas eu gostei desse pedido A mãe não foi falar com Jesus do nada Os filhos ficaram no pé dela Mãe faz uma comida gostosa para Jesus E quando estiver bem feliz Pede para a gente sentar Do lado dele no reino Eles demonstravam Que queriam estar perto dele Alguns dos discípulos de Jesus Ficaram felizes em ser apenas discípulos Alguns ficaram felizes em ser apóstolos Mas tinha um grupo que queria mais Teve um Que colocou a cabeça no peito dele Eu contei aqui Imagine se terminar o culto aqui Você sair ali fora Pegar o pastor Rogério O pastor Daniel Um deitado no peito do outro Pense numa confusão que vai dar E olha que nós estamos num mundo Onde as pessoas aceitam de tudo Mas há o preconceito Volte no tempo Quando esse tipo de preconceito Era punido com a morte Um homem não tocava em outro homem João deita no peito de Jesus Os próprios discípulos Devem ter olhado estranho para ele Mas mais tarde Jesus veio dizer João Eu discípulo a quem eu amo mais Porque ele amava mais João Porque João buscava mais Eu termino aqui Contando a história das minhas três filhas Karen Kathleen E Camila Amo as três Morreria por elas Talvez mataria por elas Que o amor de pai E de família Estruturada É muito forte Eu não consigo Conceber a ideia De um pai gostar mais De um filho Do que do outro Na minha casa O que uma tem As outras tem Até hoje é assim Chega o aniversário De uma Todas ganham presente Porque eu cuido das minhas filhas Com paixão Mas se você passar um dia todo Comigo na minha casa No final do dia Você vai dizer Pastor O senhor gosta da mais novinha Né? E eu sempre pergunto Aos amigos que falam isso Por quê? Porque o senhor está mais perto dela O senhor troca mais carinho com ela O senhor fala mais com ela Aí eu digo assim A perspectiva da sua visão Está errada Não sou eu que fico mais com ela É ela que fica mais comigo Você vai lá na minha igreja Todas congregam Mas quem está no altar É a pequenininha Que hoje ela não é mais pequenininha Do meu tamanho Fez 18 anos É a Camille Quando tem qualquer briga em casa Elas fazem ela falar comigo Vai lá Pede pro pai Tudo começou Quando ela era pequenininha Um toquinho de gente Eu cheguei em casa cansado Joguei as malas no chão Lá vem aquele toquinho de gente Correndo Ela agarrou a minha perna Me encheu de beijo Caiu de quatro no chão Olhou pra cima Com aquele olho de jabuticaba Desse tamanho E fez assim Miau Eu falei O que é isso Camille? Ah papai Eu sou o seu gatinho E ficou se esfregando A minha perna Igual um gatinho faz Catei aquele gatinho Botei no colo Arrumei um problema Pergunte qual? Toda vez Que a Camille faz Uma peraltice Eu digo Camille Ela faz assim Miau Aleluia Eu me emociono Porque Deus é Pai Todos nós Nós que aqui estamos Todos Sem exceção Tivemos a mesma chamada Lemos a mesma Bíblia Cantamos os mesmos louvores Congregamos na mesma igreja A pergunta que fica é Porque uns se destacam E outros não Porque uns se desenvolvem rápido E outros não Aí alguém vai dizer Não Deus escolheu aquele Chamou aquele A única chamada Que vem do céu É para a salvação Porque Deus Não faz acepção De pessoas Para salvar Ele salva o rico O pobre O gordo O magro O branco O negro E o asiático O que passar disso Tem que vir da terra A salvação É do céu A chamada É da terra É você Quem tem que se dispor É você Quem tem que desejar É você Quem tem que mostrar É você Quem tem que bater Até a porta abrir É você Quem tem que pedir Até Deus dar É você Quem tem que procurar Até você achar Vir para a igreja E ficar sentado no banco De braço cruzado Como se estivesse em um teatro Não ajuda em nada Isso aqui não é um cinema Onde você escolhe o filme Que quer assistir Isso aqui não é uma casa De espetáculos Isso aqui é um quartel general Deus quando vem A uma reunião como essa Não assiste reunião congregacional Nós homens Nos empolgamos com multidões Deus não Deus é um ser tão poderoso Que para ele Dentro desta igreja Neste exato momento Só tem duas poltronas A dele E a sua Deus consegue Ficar olhando Só para você O culto inteiro Ele não está Olhando para o que está Do seu lado esquerdo Nem para o seu lado direito Ele consegue nos separar E ele fica esperando Você tocar O coração dele Ele fica esperando Você chamar a atenção dele Mas que jeito Você não consegue Se ligar no culto Você entrou na igreja E acha que isso é o suficiente Entrar na igreja Qualquer um entra Até cachorro entra Entrar no culto A Karen na escola Era bebezinha ainda Lá vem a Karen Com um olho brilhando Um sorriso Que não cabia no rosto dela Vem com uma folha Ela veio animada Eu senti euforia nela O que foi filhinha? Ela disse Papai Olha o que eu desenhei E eu peguei a folha Olhei Virei de um lado Para o outro Eu não compreendi O desenho Mas eu falei Nossa Que desenho bonito Isso aqui é É você papai Aqui é a orelha Não tinha orelha nenhuma Isso aqui é a sua perna Não tinha perna Era uns riscos Eu poderia ter sido chato Falar Não Eu não sou isso aqui não Mas eu olhei o rostinho dela Ela estava tão feliz Que eu falei Vou colocar num quadro Como você desenhou papai Eu sou bonito desse jeito? Filha O senhor é mais bonito Eu não consegui fazer o senhor tão bonito Pai Eu falei Obrigado filho Eu te amo Aleluia Papai do céu Está aqui hoje Ele me mandou te dizer assim Eu te amo O que não pode É ficar parado O que não pode É vir e ficar sentado No banco Só vendo Murmurando Pulando de igreja De igreja Como se fosse um macaquinho Pulando de galho em galho O que não pode É vir aqui Ficar julgando as pessoas Que você conhece Não adianta Você tentar Falar da vida do outro Não foi você Que escolheu ele Foi Deus Lembra? Eu termino Como comecei? Ninguém surpreende Deus Jim Swaggart O maior pregador Da minha geração Eu era criança Colocava a mão Na televisão dele Quando ele pregava Lembro-me Lembro-me Como se fosse hoje Uma pregação dele O intérprete citando ele E tentando usar A impostação de voz Do americano E o intérprete dizia Pela fé Moisés Sendo o homem já feito Recusou ser chamado Filho da filha de faraó E tomou sobre si O pobre de Cristo Eu tinha 10 anos Eu via que ele não me pregava Eu ficava apaixonado E eu era católico ainda O tempo passou Jim Swaggart Teve um problema Com o casamento Teve um problema De ordem moral Tombou O fantástico noticiou O mundo inteiro noticiou Crentes do mundo inteiro Se desviaram Trocaram a fé Porque estavam estabelecidos A sua fé num homem Hoje com a minha maturidade Eu pergunto Senhor Jim Swaggart Te escandalizou? E Deus dizia assim Nem um pouco Senhor Mas o senhor sabia? Sabia E por que que o senhor deu? Todo ser humano Tem um segredo Meu e dele Por isso que a Bíblia diz Não toque No meu ungido Ainda que o ungido Não toque Ainda que Não toque Porque não foi você Que chamou ele Só O Deus Que chama o ungido Pode tratar com ele Quem se meter Nessa história Vai se dar muito mal Deus me trouxe hoje aqui Só pra te dizer Você está no lugar certo E vai dar tudo certo Não tenho pena Do seu sofrimento Porque tinha que acontecer Estava escrito De alguma forma Pra que? O tempo dirá o motivo Eu sepultei um filho Nenhum pai Deveria ter que sepultar um filho É anormal É contra a lei Da natureza O filho Carrega o caixão do pai Pro cemitério Quando o pai Carrega o caixão do filho Cria-se um trauma O dia que eu ajeitei Aquele caixãozinho Pra colocar o meu filho dentro Eu ajeitei com tanto cuidado Deixei o mofodado Como se ele pudesse sentir Alguma coisa Antes de fechar Eu falei Deus Eu troco de lugar com ele Me mata Deixa o meu filho vivo Deus não fez Não respondeu Ele poderia Mas não fez Por que tragédias Acontecem na nossa vida? Tragédias Sofrimentos São matérias Da grande faculdade Chamada vida Você precisa Passar por ela Na noite Em que o meu filho morreu Eu orei a madrugada inteira Gritando Não a céu aberto Botei uma cadeira Um travesseiro Minha cabeça em cima E um travesseiro Por cima da cabeça Que minha mulher Tava no quarto do lado Com um bebê morto Na barriga dela Nem dinheiro Pra poder fazer uma curetagem Eu tinha E o hospital Não pôde cuidar dela Mandou esperar Três dias Pro próprio organismo Dela abortar A criança de oito meses Naquela madrugada Eu chamei Deus Deus não veio O diabo sentou Do meu lado E falou Se você tivesse Continuado a sua trajetória Seria o maior advogado Do Brasil Se você tem fluência Oratória Mas você foi viver Da fé Viver de esmola De igreja Perdi plano de saúde Não tinha nada Eu gritei a noite inteira Eu levantei Olhei pra minha estante Cheio de livros Bíblias Diplomas De teologia Nenhum prestou pra nada Mexendo nos livros Caiu um livreto Desse tamanho E agora eu encerro De verdade Livrinho Capa marrom Escrito Livro de orações De quando eu era católico Lá na paróquia Cristo Rei Do Padre Ângelo Abri o livreto No meio Tinha um homem Ajoelhado Com uma roupa marrom Um cinto De corda Aqui a cabeça dele Era calvo Ele estava Com o cotovelo Em cima de uma pedra Tinha uma árvore Vários passarinhos Perto dele Espero que ninguém Se escandalize com isso E em cima Estava escrito Oração De São Francisco de Assis E foi aquela oração Que me salvou Naquela noite Francisco de Assis Orou assim Deus Me ajuda a suportar Aquilo que eu não entendo Inclina a cabeça Deus Me ajude a suportar Aquilo que eu não consigo entender Não fostes vós Que escolheste a mim Fui eu que escolhi vocês E o meu amor é tão grande Que trouxe um pregador Só pra falar pra você Que vai dar tudo certo De olhos fechados Fica de pé comigo Você não vai morrer Inclina a cabeça Você ainda tem um Deus no céu Eu tenho um Deus Que não vai deixar Esta luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Na palma de suas mãos Vem comigo Eu tenho um Deus Que não vai deixar Que não vai deixar Esta luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação A situação O controle ainda está Onde? Aonde? Onde? 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 Uma noite mais alegria É a pena roubar amanhã Eu creio, eu creio A vida e a figueira não floreçam E não haja fruto na vida E o produto não lhe vem da vida Flora, pia, melhora Hoje eu me alegrarei Hoje eu me alegrarei A vida e a figueira não floreçam E não haja fruto na vida E o produto não lhe vem da vida Hoje eu me alegrarei Hoje eu me alegrarei Hoje eu me alegrarei Fecha os olhos Pai, eu oro neste momento Para que todos os escolhidos Os chamados que estão debaixo deste teto Sejam abraçados pelo seu Santo Espírito agora Todos sejam acolhidos como a galinha Que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas Que todos estejam protegidos com o seu manto de misericórdia Porque quem viver verá para ver onde eles vão chegar Esta dor vai passar Esta luta vai passar Este trauma vai sucumbir Tudo que eles estão vivendo agora Que transporta eles para um mundo sem esperança Acaba Acaba Eu libero uma palavra do mundo profético e espiritual Eu digo basta Eu repito, basta Eu digo, basta Chega, chega Eu ordeno aos que amantes recuem Saia, vão embora Desça um anjo de Deus Onde houver os crentes batizados com o Espírito Santo Seja atrapalhado agora Agora, agora Ainda Que a piqueira não floreça E não haja o fundo da vida Dizem que o mundo não viveu Eu me lembro Quando eu vi o meu amor Quando eu vi o meu amor Toda vida Toda vida E a me lembre 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 Se a piqueira não floreça E não haja o fundo da vida Dizem que o mundo não viveu E não me lembre Toda vida Levante a mão direita Aperta para o céu Para encerrarmos E diga comigo Em nome de Jesus Todos os demônios Que lutaram contra a minha chamada Contra a minha família Contra a minha igreja Contra o meu ministério Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venha para a palma Da minha mão agora Feche a sua mão Com autoridade Eu vou contar até três Nós vamos jogar no chão E vamos pisar em cima Vai se cumprir Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder Para pisar Sobre serpentes E escorpiões Depois que você fizer isso Você vai abraçar Pelo menos três pessoas E vai dizer Jesus escolheu você E ele está voltando aí Para nos arrebatar Então vá E dê frutos Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família sentirá orgulho De você de novo Dois Quem viver Verá para ver O que Deus fará Neste ministério Dois e meio Esta cidade Será chamada De terra do afivamento Três E vai fechando Esse é o seu Amor Isso Abraça Profetize 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 Se ao teu lado Estou Seguro em tuas mãos Nada Te mereces E vai fechando Dois e meio Seguro em tuas mãos Seguro em tuas mãos Seguro em tuas mãos Com o teu lado E vai fechando Pois eu sei quem me está E o dia voltará Do céu para nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Só em Ti confiar Só em Ti confiar Maranata De frente eu iré Maranata 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 Que pode aplaudir e gritar Maranata 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 Se não tiver vermelho O olho da criatura Enfim o dedo no olho dela Digo pra você Entendeu? Jesus Escolheu você E ele E ele não errou É só um início É só um início Um recomeço Há um tempo de glória Sobre a sua vida Amém Pastor Rogério Pastor Rogério Maranata Maranata Valeu a pena? Posso voltar outro dia aqui? De verdade? Gente, mas eu falei duas horas Agora que eu tô vendo o relógio ali Me perdoe Da próxima vez eu prego umas quatro horas Deus é fiel O pastor Rogério Me deu uma ordem E palavra de ordem dada É palavra executada Quem foi abençoado nessa noite? Quanto vale o que nós ouvimos hoje? Tem preço? Não tem, né? Nada pode pagar o que nós ouvimos aqui Nós tivemos cultura bíblica Foi uma mistura de escola bíblica Escola de obreiros Escola dominical E culto de avivamento Tudo junto Uma bagunça de emoções Tudo isso porque Jesus ama muito vocês E eu fui somente um instrumento Nada do que eu tenho é meu Veio tudo do céu E o que Deus fez na minha vida Fará na sua também Aliás Fará muito mais Porque você não teve que arrancar toco Você já pegou o caminho aberto Preparado Que Deus te use muito Amém? Quem aqui está desempregado? Ninguém Com a igreja abençoada? Ah, apareceram Quem aqui Não tem casa própria? Quem não tem carro? É carro, não é um negócio que eu vi ali fora Não Quem aqui está endividado? O sangue de Jesus tem poder Dez vezes Quem além de todo esse sofrimento na vida A sogra mora na mesma casa que ele Você achou que a minha vida era perfeita Também pudera Pastor Cantor Cantor Deputado Conferencista O diabo não ia deixar tranquilo É brincadeira É brincadeira Todo genro que fala da sogra é apaixonado pela velha Quer ver? Cadê os genros aqui? É verdade ou não é? Me ajude Amém Ufa Achei que vocês iam ser muito sinceros agora Você acredita que Deus ainda é dono do ouro e é dono da prata? Mas você acredita com que teor de crença? Fala por falar? Ou acredita cegamente? Lembra da minha história que eu contei aqui? Que eu fui cortador de cana? Hoje se você chegar na minha cidade A cidade inteira sabe onde eu moro Porque eu acho que eu sou o único pregador do mundo Que atingiu o conhecimento mundial E que nunca mudou da cidade onde nasceu Eu já preguei em 84 países do mundo Nos 5 continentes da terra E aqui no Brasil mais de 4 mil municípios E eu continuo morando na cidadezinha de Orlândia Onde eu pastorei a minha igreja Nascido e criado lá A cidade tem 37 mil habitantes hoje E quem passa na frente da minha casa Sempre diz Aí mora um profeta E eu moro na casa mais bonita da minha cidade hoje Gigante E todo mundo diz assim Esse moço era cortador de cana Tente falar mal de mim na minha cidade Você vai ver o problema que se arruma As pessoas que não são crentes me defendem Vão lá na minha igreja Quando eu estou em casa, que é raro As autoridades, os empresários, os fazendeiros Vão lá só para pedir conselho E o conselho que eu dou a eles é só um Quem faz pelo reino de Deus Mais do que pode Recebe do reino Mais do que precisa Anote esta frase aí Quem faz pelo reino Mais do que pode Recebe do reino Mais do que precisa Porque ninguém ganha de Deus Em generosidade Você dá um Ele te devolve 30 Você dá um Ele te devolve 60 Você dá um Ele te devolve 100 Tem um texto que eu gosto muito de pregar No livro das crônicas Quando Salomão Estava dentro do quarto dele Deus apareceu para ele Ele disse Pede o que quiseres Porque eu vou te dar Quem conhece esse texto? Você só vai entender o que está acontecendo ali Se você ler os versículos anteriores Que a Bíblia diz E Salomão deu a Deus Mil Holocaustos Em sacrifício Ele pegou mil bois E levou para o alto da montanha E deu um sacrifício a Deus No ano em que ele assumiu O reinado do rei Davi Por que ele fez isso? Porque Davi Deixou o reinado pobre Porque Absalão Filho de Davi Deu um golpe de estado No pai Antes de morrer E roubou tudo Que o pai tinha Salomão herda Um reino Quebrado e pobre Ele pergunta para a turma dele O que sobrou do reinado do meu pai? Alguém diz Sobraram mil bois Não eram nem vacas Eram bois de arado Tinha um músculo duro Salomão marcou um culto No alto da montanha E chamou todo Israel Quando chegaram lá Viram mil altares E Salomão sacrificou mil bois Nem Davi Com todo o ápice da sua glória Deu a Deus um sacrifício tão grande Ninguém havia feito isso ainda Salomão foi o primeiro Ele deu a Deus tudo o que ele tinha Naquela noite Deus entrou no quarto dele Ele disse assim Já que você me deu tudo O que você tinha Eu vou te dar tudo O que eu tenho também Pede o que você quiser Porque eu vou te dar Deus nunca disse isso para Davi Davi era bom de dança De louvor De adorar De gritar Mas para dar oferta Era um problema Veio Salomão Que nunca escreveu uma música Ele escreveu provérbios Escreveu cantares Mas nunca escreveu um louvor Você não vai ver na Bíblia Salomão dançando Você vai ver Davi Davi dançando ao redor da arca Davi era o pentecostal Salomão era meio batistão Tradicional Só que Salomão ficou Bilionário Porque cada semente Gera o seu fruto Se você quer Ser curado Não adianta trazer dinheiro Na igreja Isso não compra cura O que traz a cura É a fé Se você quer ser batizado Com o Espírito Santo Não adianta tentar dar dinheiro Porque isso é pecado Teve um homem no Novo Testamento Que tentou comprar o batismo Com o Espírito Santo Já leram em Atos dos Apóstolos Pedro chamou ele de maldito Quer ser batizado com o Espírito Santo Tenha semente Dá glória a Deus Adore Que o Espírito Santo Vem sobre você Para curar Exerça a fé Agora Quer ser abençoado financeiramente Não adianta pular Não adianta gritar Não adianta subir o monte E descer o monte Porque a semente que gera A vida financeira É finança Os maiores crentes Que eu conheci na vida De visão De oração Eram pessoas Palpérrimas Aqui no Rio de Janeiro Eu conheci algumas irmãs Assim de oração A casinha delas No morro Caiu nos pedaços Pobre Tinha visão de raio X Mas extremamente pobre Terminava de orar E pedia para a gente Deixar uma oferta Porque elas tinham visão E não tinham riqueza Porque elas só se envolveram Com o mundo do Espírito E nunca plantaram Aí você vai na igreja universal Não tem um crente da universal Que tem revelação Mas a maioria Todo mundo tem dinheiro Dinheiro não tem a ver com o céu Dizmo Oferta e sacrifício Não tem a ver com o céu Tem a ver com a terra É bíblico Quem planta Quem não planta Quem planta muito Quem não planta Quem planta pouco Colhe pouco Quem não planta Não colhe nada Eu levei 12 anos Como pastor Para entender esse mistério 12 anos Pregando os maiores eventos do Brasil Usando roupa Rasgada Mas não era esse rasgo Isso aqui é moda É roupa rasgada Sapato furado E a minha grife Eu falava para todo mundo Minha grife É uma grife japonesa Chamava Que me deram Terno que me deram Sapato que me deram Gravato E quando alguém sentia de dar Eu sentia de receber Eu nunca tinha tido alegria De repartir O que eu tinha com os outros Eu era igualzinho O mar morto Quem já ouviu falar do mar morto? Você sabe por que aquele lago Chama-se mar morto? Porque ele só recebe As águas do Jordão O Monte Hermon Quando Depois do inverno Quando a neve derrete Ele recebe Todas as proteínas Todos os nutrientes Que todos os mares recebem Mas ele não Nada sai dele Ele vai armazenando Criou-se um nível de salinidade De 30% de sal Não nasce uma planta Dentro do mar morto Porque ele só Recebe Tem crente que é assim Ele só Diz Vem a nós Ao vosso reino nada Vou terminar aqui Com a pergunta que eu fiz No início dessa fala Quanto vale o que nós ouvimos hoje? Se você pudesse agradecer a Deus Você faria? Então chegou a hora Incrime a cabeça Pai Nós vamos ofertar Nesse momento Nós vamos dizimar Nós vamos sacrificar Que os seus filhos Tenham entendido O que eu falei Eu levei 12 anos Depois disso A minha vida Nunca mais foi a mesma Que eles entendam isso Nós vamos ministrar Aqui agora As nossas ofertas Os nossos dízimos E os nossos sacrifícios Aqueles que ofertarem Nesta noite Estarão debaixo De uma palavra profética De um profeta De nações Tudo o que eles plantarem Nesta noite Voltará para a vida deles Em forma de um milagre E eles determinam A área da vida Que precisa do milagre Eu repito E digo Para que os céus Ouçam Tudo O que for semeado Nesta noite Se tornará Em um milagre Digo isso Em nome De Jesus Cristo Salvador E a igreja diz Pergunte ao seu irmão Você crê A fé sem obras Não ouvi a fé sem obras Vamos ofertar Pegue a sua semente agora Com a sua mão direita E fique de pé No seu lugar com ela Pastor Eu vou ofertar no cartão Pegue O O seu cartão Com a mão direita E fique de pé Com ele Pastor Eu só tenho aqui Não importa o valor Pegue a sua oferta E fique de pé Com ela Está sendo distribuído Aí os envelopes Para você colocar Dentro deles A sua semente Faça isso Mais alguém? Se coloque de pé Pastor Eu não tenho nada Por isso que eu estou sentado Se você tivesse Você ofertaria? Então fique de pé Porque eu vou te abençoar Para que no próximo culto Você tenha para ofertar Senhor Eu santifico Esta oferta Esta semeadura Quando ela tocar Os gasofilaços As salvas Ou as máquinas De cartão Os seus filhos Nunca mais Terão que tomar Nada emprestado De ninguém Terão até Para emprestar Em nome De Jesus Amém? Como é que as pessoas Ofertam Pastor? Os diáconos vão até eles Ou eles trazem à frente? Como é? Os diáconos vão buscar? Então tome o seu assento Os diáconos vão passar Recolhendo as sementes Os que forem ofertar No cartão Vão precisar vir aqui na frente Ah é só levantar Essa igreja Igreja rica É outra coisa Ali tem uma irmã ali Com a mão levantada já Os que quiserem ofertar No cartão Lá atrás Tem mais máquinas? Tem pessoas? Isso Robertão Vamos cantar uma música antiga Pode cantar mais um louvor aqui Pastor Rogério Mais uma música antiga Só Só pra gente Que é mais velhinho assim Aqui ninguém Nunca escutou esse louvor aí não Quem conhece Além do Rio Azul aqui? Eita Tem uns assembleiais Vem cantar As ruas são de ouro e de cristal Vem fazer as firulas aqui Com a voz Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais De novo Além do Rio Azul Isso As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais coisa a mim Não haverá O meio do amor Virei os olhos de Jesus E doz E dozarei Seu corpo Enfim Seu corpo Não Não haverá Mas 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 De ali Não haverá Nem outro amor Nem outro amor Virei os olhos De Jesus E dozarei E dozarei A cidade É de ouro puro Quem vai pra lá Bixaspe é seu muro Além do rio azul Morte e show Tristeza e dor Nunca mais Quero ouvir Nunca mais Morte e show Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Além do rio azul Além do rio azul Deus abençoe Deus abençoe a todos vocês